Música Terceira turma do Superior Tribunal de Justiça estabelece que em ação de busca e apreensão, mora do devedor não pode ser comprovada pelo envio de notificação por e-mail. O colegiado por unanimidade estabeleceu que em ação de busca e apreensão regida pelo Decreto-Lei 911 de 1969 é inadmissível a comprovação da mora, ou seja, o atraso ou não cumprimento de uma obrigação do réu, mediante o envio da notificação extrajudicial por e-mail. Com base nesse entendimento, a turma negou o provimento ao recurso especial de um banco contra a decisão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, rejeitando a tese de comprovação da mora após o envio da notificação extrajudicial por correio eletrônico. No recurso especial, o banco alegava que a comunicação dirigida ao endereço eletrônico seria válida para constituir em mora o devedor fiduciante. Aqui no STJ, a ministra Nancy Andrigue lembrou que após a alteração do Decreto-Lei 911 de 1969 pela Lei 13.043 de 2014, passou-se a permitir que a comprovação pudesse ocorrer mediante o envio de simples carta registrada com aviso de recebimento, não necessitando mais que ela fosse registrada em cartório ou por meio de protesto do título. Ministra Nancy Andrigue lembrou ainda que, na época da mudança, o e-mail já estava amplamente difundido em todo o mundo, de modo que poderia, o legislador se quisesse, incorporar essa forma de comunicação. A relatora também ressaltou não ser possível considerar que, com o envio por e-mail, a notificação extrajudicial atingiu a sua finalidade, pois a ciência inequívoca quanto ao recebimento demandaria o exame de vários aspectos, como a existência de correio eletrônico do devedor fiduciante, o efetivo uso da ferramenta por parte dele, estabilidade e segurança da ferramenta de e-mail, entre outros. Legenda Adriana Zanotto